Vamos avançar mais um pouco nesta questão do upload de fecheiros e o tratamento desse upload através do PHP. No vídeo anterior nós construímos aqui uma parte do código que permite fazer já uma pequenina verificação, isto é, verificar se a imagem carregada no upload é da extensão PNG ou JP. Neste vídeo nós vamos verificar não só o tamanho físico, isto é, quanto é que ela ocupa, e vamos limitar a nossa aplicação a uploads até um determinado limite de kbytes, ok? Mas vamos também limitar o limite do upload às dimensões digitais da nossa imagem, a largura e a altura. E para isso eu vou-vos mostrar como é que vocês fazem com o PHP. Eu quero abrir aqui um parênteses apenas para dizer o seguinte, o PHP tem centenas, literalmente centenas de funções para fazer mil e uma coisas. E muitas das vezes nós questionamos-nos, será que para resolver este problema o PHP já tem alguma função? E a resposta, numa esmagadora maioria dos casos, é sim, independentemente do problema que vocês tenham, ok? Então vamos aqui ver muito rapidamente em que é que nós ficámos. Vamos apenas considerar o primeiro fecheiro. Se eu vier aqui escolher um fecheiro que tem 500 kbytes, e quando eu clicar aqui em abrir e fizer o enviar fecheiro, esqueçam estes dois que aqui estão, olhemos apenas para estes. Reparem que ele tem todas as informações relacionadas com o fecheiro temporário, o nome do fecheiro original, o meme type que falámos aqui, e depois tem aqui este size. E se vocês repararem, eu carreguei um fecheiro PNG que tem 500 kbytes. Ora, isto significa que este size que aqui está é um size em bytes. Então eu vou simplesmente copiar aqui e vou colocá-lo aqui em comentário para nós nos orientarmos, ok? Isto aqui corresponde a bytes. Portanto, significa que nós temos 1024 bytes, são igual a 1 kbyte, e depois por aí fora. Bom, aqui existe um bocadinho de controvérsia, há quem diga que são exatamente os 1000, mas independentemente disso nós ficamos ali mais ou menos com os 1000 bytes, ok? 1000 bytes, portanto temos ali 512, vamos deixar ficar assim, ok? E agora reparem o seguinte, eu com este valor eu consigo determinar se o meu fecheiro contém até o limite que eu pretendo. Então eu posso perguntar assim, verifica se o fecheiro tem tamanho físico inferior ou igual ao limite máximo. Ora, se eu definir que o limite máximo são 500 megas, então o que é que vai acontecer? Vamos dizer, if, e agora vamos buscar aquela variável que aqui está, neste caso o size, uma vez que nós estamos a fazer aqui um ciclo, temos aqui o file, vamos buscar aqui o size, if file size maior ou igual, vamos colocar apenas o maior, ok? Pode ser assim, não há problema nenhum. A 500.000, o que vai significar que esta imagem que eu tentei carregar não vai funcionar. Então o que é que nós vamos dizer? Ok, vamos dizer continue, ok? Aqui não estou a emitir nenhum erro, portanto nós aqui poderemos definir inclusive, vamos aqui fazer um CTRL S, podemos definir isto aqui na mesma linha, ok? Sem termos aqui as chaves, e por conseguinte, neste caso concreto, nós vamos impedir que o fecheiro possa ser carregado com mais de 500 KB, mais ou menos, ok? Pronto. Ora, o que vai acontecer agora é o seguinte, imaginem que nós queremos também limitar as dimensões do nosso fecheiro. Em primeiro lugar vamos aqui voltar a tentar escolher este fecheiro de 500, abrir, vamos aqui clicar em enviar e vamos verificar o que é que aconteceu aqui. Eu vou aqui limpar este fecheiro, vamos aqui novamente atrás, eu vou puxar aqui para este lado, ok? Vamos aqui abrir, selecionar, quando eu clicar aqui em enviar fecheiro, se formos ver aqui à pasta dos temporários, o fecheiro não seguiu, e ele não seguiu exatamente porque foi travado aqui neste espaço. Mas agora eu quero verificar as dimensões do fecheiro. Para isso, lá está, o PHP tem uma função para o fazer, que se chama GetImageSize. Então, se eu agora fizer aqui um printr de GetImageSize, este ImageSize apenas precisa saber qual é o fecheiro que eu quero usar. Ora, neste caso, o nosso fecheiro, chegado a este ponto aqui, ainda existe nesta localização, TMPName. Bem, eu ao fazer o printr, na prática vou estar a apresentar os valores desse meu fecheiro. Mas atenção, nós só vamos conseguir ver isto se o nosso fecheiro tiver menos de 500 capas. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou retirar daqui o MGPNG e vou colocar GPEG. Ok? Vamos verificar agora se conseguimos arranjar aqui uma imagem para o nosso exercício. Eu tenho aqui um GPEG na minha caixa de fecheiros. Se vocês virem aqui, eu tenho muitos fecheiros de testes. E tenho aqui então um GPEG com 100 KB. Ora, este fecheiro vai ser aceito. Então, eu vou fazer aqui um enviar fecheiro. E reparem, ele vai aparecer aqui. Cá está ele. É um GPEG com 100 KB. Aqui diz que tem 102, como podem verificar, mas portanto muito inferior aos 500. E se nós formos olhar agora aqui para esta estrutura que aqui está a ser apresentada, ela indica-nos aqui vários valores. O 0 indica-nos a largura. O 1, que tem aqui o valor 700, indica-nos a altura. Temos depois aqui um 2. Muito sinceramente não sei o que aquilo significa. Teremos que ir consultar a documentação. É uma imagem com 8 bits, com 3 canais RGB. E com este mesmo type também. Ok? Agora, o que é que nos interessa? Obviamente aqui estes dois parâmetros. Então, neste caso, o que nós fazemos aqui é o seguinte. Em vez de fazermos a impressão, nós vamos colocar aqui dimensões é igual a getImage de fecheiro temporário. E agora eu posso simplesmente fazer o seguinte. If dimensões de 0, que é a largura, for maior do que, ou melhor, vamos colocar aqui assim, sim, pode ser, maior do que 1024, ou dimensões de 1, que for maior do que 800, então eu neste caso iria fazer aqui também o tal continue. Bom, o que é que na prática eu estou aqui a dizer? Olha, se a imagem tiver mais do que 1024 pixels de largura, ou mais de 800 pixels de altura, então eu não vou deixar que ela seja carregada, ok? Então, é isto que acontece. Ora, eu não sei exatamente. Reparem, eu tenho aqui 1.050, 700, então vamos impedir que a nossa imagem seja carregada. Eu vou simplesmente eliminá-la daqui. Vou aqui verificar que ela tem 1.050 ou 700. Eu vou dizer assim, olha, vamos aqui só aceitar com o máximo de 1.000 de largura. Então, aqui vai passar a ser falso, portanto ele não vai permitir que a imagem seja carregada. Vamos aqui novamente voltar atrás, vamos aqui refrescar, escolher o fecheiro, vamos aqui carregá-lo. Como veem, não existe fecheiro nenhum na nossa pasta final. Vamos clicar aqui em enviar fecheiro. Reparem que já nem sequer apareceram os dados do meu fecheiro, porque a validação já estava aqui removida, e quando eu for aqui à minha pasta de fecheiros temporais, ela não apareceu. E, portanto, com estas informações, com o output que nós podemos fazer aqui das informações relacionadas com as nossas imagens, nós conseguimos controlar isto de uma forma muito prática, muito rápida e de uma forma relativamente simples. Eu mostrei aqui os exemplos de upload de imagens por uma razão simples, é que numa boa parte dos casos vai ser o tipo de fecheiros mais carregados nas vossas aplicações. É fazer o upload de um avatar, se vocês estiverem a construir uma espécie de uma rede social, ou uma galeria de imagens, é isso que vai ser carregado. Poderíamos utilizar aqui o exemplo de outro tipo de fecheiros, como é o caso de PDFs ou CSVs, mas penso que não fará muito sentido nesta fase, uma vez que vocês agora rapidamente já conseguem extrapolar estes exercícios que aqui fizemos como uploads, para aplicar a outro tipo de fecheiros e a outro tipo de conteúdos.